Eu queria começar perguntando a vocês o que danado é branding? Muita gente fala, é uma palavra bonita, é uma palavra em inglês, parece uma coisa muito distante. É algo muito distante, é algo que dá para aprender, dá para explicar de um jeito mais simples? Bem, branding, na verdade, é gestão de marca. E quando a gente fala de gestão, a gente fala de planejar, de agir, de monitorar, de estar sempre redimensionando o que a gente tem que fazer, porque o mercado, mais do que nunca, é muito ágil, o consumidor está em profunda transformação e não dá para você fazer uma estratégia para poder sua marca ser uma marca que se comunica bem, que se relaciona bem, sem estar profundamente atento ao que está acontecendo e o que está mudando o tempo inteiro na sociedade, nos comportamentos, nos gostos, nos desejos. Então, branding é gestão de marca e gestão requer diversos saberes aí dentro e a gente vai falar um pouquinho sobre isso.